Olá pessoal, meu nome é Jaqueline e sejam bem-vindos ao Histórias Fantásticas. Hoje vêm responder a uma tag. Para quem se está a perguntar se isto é uma camisola de programa ou não, é uma t-shirt. Aqui, não sei se vocês conseguem ver, é muito divergente. Veio com o livro de contos do 4 e eu gosto muito dela, por isso decidi usá-la para este vídeo. Embora fique completamente a nadar aqui dentro. Mas pronto. Venho então responder a uma tag que foi o Turti que criou Imapasô do canal Turti que Crescê e Tina. Acho que é assim. Se não for, peço desculpa. Até que chama-se, felizmente, a Frei Luís de Sousa e tem 13 perguntas. Então, vamos começar. Pergunta 1. Madalena de Vilhena. Um livro ou saga em que uma personagem esteja em constante sofrimento. Para esta categoria, eu escolhi o livro Adeus Minha Cucumbina de Liliane Lee. Eu tentei ao máximo escolher livros que não mostrei aqui assim tantas vezes ou que, por um motivo ou outro, não falei. Mas há alguns que não deu mesmo e que tive que escolher livros que vocês já viram. Mas pronto. Este vinha numa... É da edição exato. E vinha com os yogurts da Donap. Há uns anos valentes atrás. E eu, na altura que li este livro, era bastante nova. E fiquei bastante chocada porque passa-se na China dos anos 30 e fala principalmente sobre todas as vicissitudes que existem no país. E é um romance homossexual em que o protagonista, que se chama Xiao Douzi, basicamente sofre imenso durante toda a sua vida. Devido a ter nascido pobre e, mais tarde, devido às suas características físicas e sexuais. Então, é uma história assim um bocadinho controversa e acho que se é aplicada a esta categoria porque é um personagem que sofre imenso. Pergunta 2. Manuel de Souza Coutinho. Uma saga que tem uma personagem que se oriente pelos valores universais, como a honra, a liberdade e a igualdade. Para este, eu escolhi a Yves Dallas, da Saga Mortal, da G.D. Robb, que é o pseudónimo da Nora Robert. Gosto da gente que tem essa autora famosa pelos seus romances. Este é o primeiro da Saga Mortal, chama-se No Ex-Mortal. E isto é um policial com romance erótico. Já li livros de autoras escrevendo como ela própria e gostei, mas... E estes, eu adoro-os mesmo. Porque a parte policial e do romance erótico ligam-se todos muito bem. E acho que o facto disto se passar num possível futuro para o nosso planeta está espetacular, a sério. Então escolhi a personagem, a Yves, que é a protagonista desta série. Que ela é uma polícia que passou por coisas horríveis na sua vida. Mas que, apesar de tudo, ela tornou-se uma pessoa íntegra e que é verdadeiramente leal aos seus amigos. E acho que não há personagem melhor para esta categoria. Pergunta 3. Maria de Noronha. Um livro ou saga que tenha uma personagem culta e sempre ansiosa para saber mais? Eu, para esta categoria, não tenho aqui o livro comigo. Mas escolhi o Mr. Cardam, da Saga do Tigre. Vou deixar aqui uma imagem do livro da Maldição do Tigre. Que, infelizmente, não tenho comigo. Porque eu emprestei a um amigo e, infelizmente, esse amigo faleceu. E agora eu não tenho coragem, propriamente, para ir pedir o livro. Seja como for, eu escolhi então o Mr. Cardam, que é como se fosse o mentor do Ren e do Christian. Que são os nossos tigres. E ele é uma personagem bastante culta e que está sempre a investigar. E a estudar para saber mais, para poder ajudar os seus príncipes. Pergunta número 4. Dom João de Portugal. Um livro que tenha uma personagem que só dê desgraças? Eu estive montes tempo a pensar que resposta dar a esta pergunta. E acabei por escolher a famigerada Suki, da Saga do Santo Fresco. Este é o primeiro Santo Fresco, da Charlene Harris. Basicamente, a Suki é uma personagem que, do primeiro ao décimo, esse terceiro livro está sempre metida em confusões. Sempre. Ela dá um passo e está metida numa confusão qualquer. Não sei. Eu acho que ela tem qualquer coisa nela que só trai problemas e desgraças. Enfim. Pergunta número 5. Esta é a minha resposta, de cada vez por ser um bocadinho estranha, mas eu vou explicar. É o The 101 Dalmatians, da Dodie Smith. E porquê que eu escrevi este livro em específico? É que, a quando do desaparecimento dos Dalmatas, dos 15 Dalmatas, filhos do Pongo e da Missus, eles acabam por pedir ajuda aos outros cães através de uma rede de mexericos que eles têm, que é o Twilight Barking. E, a partir daí, os cães unem-se e, por mais diferentes que sejam, por espécies diferentes que tenham, sejam de raça ou sejam rafeiros, todos se juntam para procurar os cãezinhos perdidos. E, mais tarde, para ajudar o Pongo e a Missus na sua viagem, para os alimentar. E, depois, também, para os ajudarem a resgatá-los e a voltar para casa. E eu acho que não há personagens que sejam mais fiéis aos próximos do que os cães. Não só uns com os outros, mas também para com nós. Pergunta número 6. Freijores. Uma saga que tem um personagem com muita autoridade. E esta, eu não sabia também o que acabei de escolher. Mas, pronto, escolhi o Sr. Grey, das 50 Sombras de Grey, da E.L. James. Ele é uma personagem que gosta de exercer controle sobre tudo. E, por isso mesmo, ele criou para si uma posição em que ele possa exercer exatamente autoridade para com os outros. Por isso, acho que não há personagem mais indicada para esta categoria. Pergunta número 7. Eu escolhi os Jogos da Fome, da Susan Collins. Não os protagonistas, obviamente, porque eles lutam por algo que está certo. Mas, o Capitólio e o Presidente Snow e aqueles que lhe são próximos e que o seguem cegamente, lutam definitivamente por algo que está errado. Por uma ditadura e por poder e dinheiro. E, pronto, acho que não havia personagens mais indicadas. Para não dar spoilers, eu não vou dizer qual é a personagem. Quem leu a saga vai perceber de quem é que eu estou a falar. E eu escolhi uma personagem de série After, da Anna Todd. Há aqui uma personagem que se diz, se faz para ser uma coisa e, afinal, é outra completamente diferente. Ela é muito má e eu não gosto nada dela. E, pronto. Para quem leu, sabe de quem é que eu estou a falar. Pergunta número 9. E aqui, mais uma vez, não vou dizer quem é a personagem por causa de spoilers. Eu escolhi uma personagem de A Rainha Vermelha, de Victoria Adiard. Há um certo rapazinho nesta história que tem uma tal sede pelo poder. Enfim, como é também as maiores atrocidades para atingir os seus objetivos. Pergunta número 10. Moraes Charmento. Uma personagem que se preocupa com o que os outros pensam sobre ela. Eu aqui não tinha bem a certeza de que personagem escolher. Porque isto é muito relativo. Mas, e eu espero não estar enganada. Eu acho que a Alexia, das regras de sedução, da Madeleine Hunter. Vou deixar aqui assim uma imagem porque eu li um livro emprestado. Eu acho que a Alexia, se eu não estou enganada, é uma personagem que acaba por se preocupar com o que os outros pensam dela. Porque ela é da classe média baixa da sociedade. Então, é inevitável preocupar-se com o que o resto da sociedade pensa dela própria. Pergunta número 11. Andrade Corvo. Uma personagem que não se interessa com o que os outros dizem sobre ela. Ocorreu-me logo uma personagem quando pensei nesta categoria. E foi a Leslie, de Ponto para Trabítia. A Leslie é uma menina que não se preocupa minimamente com o que os outros pensam sobre ela. E ela vive uma vida bastante diferente daquilo que é comum na sociedade na época dela, para pessoas da idade dela. E, além disso, ela veste-se de uma forma muito peculiar e não se preocupa com o que os outros pensam dela. Confesso que houve uma altura em que eu acabava por me inspirar um bocadinho nela. E vestia-me assim de uma forma um bocadinho estranha. Porque usava muitas das roupas que ela provavelmente gostaria. Pergunta número 12. Vicente. Uma saga que tem uma personagem que muda fisicamente ou mentalmente? Eu aqui escolhi o Arthur, da série do Arthur e os Minimeus, de Luc Besson. Acho que é assim que se diz o nome do Arthur, porque ele é francês. O Arthur muda, acho que acaba por mudar das duas formas, tanto física como mentalmente. Ele era um menino relativamente normal. E quando vai para o mundo dos Minimeus, fica com esta aparência. Por isso, muda bastante fisicamente durante o que ocorre dos livros. E, a nível mental, ele acaba por ter de crescer e aprende várias coisas. Por isso, acho que se adequa bastante a esta categoria. Pergunta número 13. De General Gomes Freire de Andrade. Um livro ou saga que tenha uma personagem que seja visto de diferentes pontos de vista perante várias pessoas? Eu, para aqui, escolho as personagens de Wicked Lovely, da Melissa Marr. Este é o primeiro livro da série, chama-se Amoros Rebeldes. Todas as personagens desta série acabam por se adequar um bocadinho a esta resposta, porque, basicamente, é uma história que fala-se sobre fadas. E estas fadas dividem-se em cortes. Temos a corte do verão, a corte das trevas, etc. E estas cortes, apesar de tentarem conviver de forma mais ou menos harmoniosa, ao mesmo tempo, dão-se todas muito mal. E há cortes que são mesmo inimigas, como a do verão e do inverno, por exemplo. Apesar de tudo, existem sempre personagens que são, não diria neutrais, mas que acabam por conseguir compreender que todas têm o seu valor. Então, há bastantes personagens que, dependendo do ponto de vista, são coisas completamente diferentes. Por exemplo, o príncipe da corte do sol. Acho que ele é príncipe ou é rei, já não tenho bem a certeza. Ele é um... parece uma criança mimada e egoísta. Mas, para a protagonista deste livro, ele é uma boa pessoa e ela vê-o com bons olhos. Assim como, por exemplo, o rei das trevas, que se chama Ariel, que, supostamente, toda a gente o vê como um vilão, porque ele é o rei da corte mais horrível do mundo das fadas. Apesar de tudo, existem personagens que acabam por perceber que, afinal, o rei dessa corte não é assim tão mau. Apenas faz aquilo que tem de fazer e pronto. E pronto, foram estas as minhas respostas à tese. Se ainda não responderam, sintam-se à vontade para responder, se desaptecer. Algumas respostas foram bastante complicadas, devo dizer. Não são respostas, então, diretas como eu estava à espera. Mas pronto, espero que tenham gostado. Adeus e até ao próximo vídeo. Tchau!